Pessoal, nesse vídeo a gente vai seguir duas linhas de raciocínio. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência aprendendo russo, como brasileiro que aprendeu russo sozinho. E a gente vai falar sobre aprender russo é difícil, mas pode ser mais fácil. E também vamos falar sobre aprender russo demora, mas pode ser mais rápido. São essas duas linhas de raciocínio que eu quero falar aqui com vocês. E eu decidi fazer esse vídeo porque recentemente eu recebi um aluno novo, eu tive um aluno novo lá no curso. E ele falou pra mim que ele sempre acompanha o pessoal na internet, só que ele vê que todo mundo que dá aula de russo na internet são russos que vieram pro Brasil, moram no Brasil há vários anos, 7, 10 anos, e eles ensinam russo. E a única pessoa que ele achou que é um brasileiro que aprendeu russo fui eu. Então praticamente só tem eu aqui no Brasil, de brasileiro que aprendeu russo e ensina russo. O resto são nativos que vieram pro Brasil, são nativos da língua russa, aprenderam português no Brasil, etc. Então ele quer ver mais da minha perspectiva como um brasileiro que aprendeu russo. E eu achei que isso faz muito sentido, isso é muito interessante. Então eu descobri que a minha experiência aprendendo russo é muito importante e que vale a pena eu compartilhar aqui com vocês. Então a minha ideia é que esse vídeo aqui seja mais um bate-papo sobre a minha experiência aprendendo russo. Tá certo? Vamos começar então. Eu só queria fazer um convite pra vocês, que é pra vocês entrarem lá no meu canal do Telegram. Porque praticamente todos os dias eu publico uma dica de russo lá, uma mini aula. Eu pego um comentário que vocês me mandam aqui no YouTube e mando lá a resposta nesse canal do Telegram. Ou então eu gravo um áudio com o meu celular, gravo um áudio rapidinho respondendo as dúvidas de vocês. E lá eu também sempre dou desconto no meu curso de russo completo e também eu sempre mando avisos. Sempre que sai um vídeo novo, alguma coisa importante, eu mando lá pra vocês, tá? Já temos lá mais de 500 pessoas nesse canal do Telegram e eu tô convidando vocês pra poder entrar lá também. O link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Pra você que quer entrar. Então, pessoal, eu vou começar falando sobre aprender russo demora, mas pode ser mais rápido. Então, primeiro, a gente vai entender o porquê que demora e depois eu quero dar uma solução. Quero falar pra vocês o que eu fiz pra poder tornar o aprendizado da língua russa um pouco mais rápido, tá? Então, o primeiro passo é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte coisa. O começo da aprendizagem da língua russa é muito lento porque você acabou de começar, você não sabe o que fazer. Você não tem ferramentas, né? Dicionários que você pode usar, sites úteis que você pode usar, canais no YouTube, aplicativos. E você também não tem nenhuma referência. Você não tem, não conhece, pelo menos, ninguém que conseguiu seguir o trajeto que você quer seguir, né? Você não conhece ninguém que alcançou o objetivo que você quer seguir justamente porque você tá começando agora e você é uma pessoa totalmente crua. Então, você pode ter essa ideia de que, cara, é impossível, eu não sei como faz. Eu sei que dá pra aprender russo, mas eu não sei como se faz isso. Então, é por isso que a gente deve ter essa sensação de que vai demorar muito. Mas, no fim das contas, ainda assim vai demorar, só que dá pra ser um pouco mais rápido. A partir do momento em que você descobre o que fazer, você descobre alguém que já passou pelas dificuldades que você tá passando, você descobre que não é tão demorado assim, né? Como eu falei, é demorado, eu não vou mentir pra vocês, falar uma coisa que não é. Isso é um dos meus princípios, né? Aqui no canal vem a minha língua russa, eu falo a verdade na lata. Até porque eu quero que os reais, eu quero que os verdadeiros fiquem aqui comigo. Tem gente que não gosta do que eu falo porque eu falo a verdade e o cara fica, não, Thiago, claro que dá pra aprender russo em três meses. Eu falo que não dá porque não dá. Mas se você quer ouvir mentirinhas, você vai seguir outra pessoa, porque aqui eu vou falar a verdade, quanto tempo demora mesmo na lata, beleza? Tá bom, então eu fiz umas anotações aqui no meu computador aqui na frente, né? Se eu olhar pra baixo, é porque eu tô olhando pro computador. E eu anotei aqui as coisas que eu fiz pra poder acelerar esse processo e pra conseguir aprender russo um pouquinho mais rápido. A primeira coisa que eu fiz foi estudar com constância. Olha só, esse primeiro passo aqui, nessa primeira dica, eu sei que ela é muito óbvia, mas nem sempre o óbvio é claro pra gente. Às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, a gente sabe o que fazer, né? Porque é óbvio, mas por algum motivo a gente não faz. Por exemplo, você quer ficar melhor na sua leitura, você quer melhorar a sua leitura. Qual é o passo óbvio que você deve fazer pra poder melhorar a sua leitura? Claramente, é você ler mais. É muito óbvio assim, se você quer aprender a ler, você tem que ler. Mas por algum motivo, a gente nem sempre consegue entender as coisas que são óbvias. É por isso que eu faço questão de apontar aqui pra vocês, de falar pra vocês aquilo que é óbvio, tá? Então, o primeiro passo que eu fiz pra poder aprender russo um pouco mais rápido, pra poder acelerar esse processo, é estudar com constância. É estudar o máximo possível, não ao longo de um dia, ao longo do dia, mas ao longo da semana, né? Então, ao invés de estudar duas vezes por semana, você pode estudar três. Ou então, uma vez por dia. Isso aí é a constância, né? É você começar e não parar e fazer isso aí durante um ano, durante alguns meses, até que os resultados comecem a aparecer, tá? Então, a constância aí é o primeiro passo. E o segundo passo é o seguinte, você vai estudar, você vai ter a sua constância, só que você não pode esquecer, né? Porque de que adianta você aprender, aprender, aprender de novo, e depois esquecer tudo. Então, como é que você faz pra poder não esquecer? Você vai ter contato diário com a língua, pra justamente não dar tempo de você esquecer. Imagina aí, você aprendeu uma palavra. Daí você não quer esquecer essa palavra. O que você faz? Você tem que ver essa palavra sendo usada por pessoas o dia inteiro. Então, se você aprendeu agora, daqui a uma hora, você viu alguém usando essa palavra que você acabou de aprender, isso aí é uma forma de revisão. Você acabou de revisar a palavra. Daí, depois de duas horas, você viu alguma pessoa usando essa palavra novamente. Você revisou mais uma vez. E pra fazer isso, você não precisa estar na Rússia. Você pode usar a internet. Você pode assistir um vídeo em russo, e nesse vídeo a pessoa vai usar aquela palavra que você acabou de aprender. Você pode ler um texto. Você pode fazer, conversar com pessoas também na internet, é uma boa ideia. Então, dessa forma, você vai estar sempre em contato com a língua, e você não vai dar a chance do seu cérebro esquecer aquilo que você aprendeu. Muita gente me pergunta, Tiago, como faz pra não esquecer? Essa é a melhor forma que eu conheço de você não esquecer nada. É você, justamente, ter contato diário e constante com a língua, que, dessa forma, o seu cérebro nem vai ter a chance de esquecer, porque você vai estar ali, bombardeando ele com a língua o tempo inteiro. Então, ele vai estar sempre revisando de forma natural. Agora, a terceira dica pra você acelerar esse processo é usar um SRS. SRS é uma sigla que vem do inglês, que significa Spaced Repetition System, que é um sistema de repetição espaçada. O que eu uso é o Anki, um aplicativo que você baixa no seu celular, ou então você instala no computador, e esse aplicativo, o papel dele é fazer, é te ajudar a revisar aquilo que você já aprendeu. Tem um algoritmo lá que foi desenvolvido por cientistas japoneses há muito tempo atrás. O pessoal usa muito fora do Brasil pra poder estudar medicina, pra estudar línguas, principalmente, pra estudar coisas difíceis. Então, eles usam pra poder revisar aquilo que eles já aprenderam. No Brasil, não é tão popular assim, mas tá começando a ficar cada vez mais popular nesse ramo, nessa área de aprendizagem de línguas. Eu uso o Anki desde que eu comecei a aprender inglês, e desde que eu comecei a aprender russo, e ele funciona da seguinte forma. Você vai aprender alguma coisa, e se você não quiser esquecer isso que você aprendeu, você vai pegar e vai colocar no Anki. Então, você aprendeu uma frase. Você não quer esquecer? Pega essa frase, coloca no Anki. O papel do Anki é te mostrar essa frase a partir do momento que você estiver quase esquecendo. Então, existe uma curva do esquecimento, que você aprende uma coisa, e com o passar do tempo, você vai esquecendo devagarzinho, até o ponto que você esquece 100% e você não sabe mais nada. O papel do Anki é fazer o seguinte, você vai aprender. Aqui você sabe 100% da palavra ou da frase que você aprendeu. E aí você vai esquecendo. Quando você estiver quase esquecendo 100% ou próximo, o Anki vai te relembrar. Então, você vai aprender, aí vai esquecer, a Anki vai te relembrar e falar, ô Thiago, você está esquecendo isso aqui, cara. Revisa isso aí. Aí você revisa. A partir do momento que você revisa, vai demorar ainda mais tempo para você esquecer de novo. Então, vai... A palavra, a frase, aquilo que você aprendeu, vai passando para a sua memória de longo prazo. Então, vai chegar uma hora que vai demorar 5 anos para você esquecer uma palavra, ou então 10 anos, 20 anos, 50 anos. Ou seja, você vai aprender para sempre. Muita gente pode pensar, mas será que funciona mesmo? Sim, funciona. 100% de certeza. O Anki foi uma das coisas que mais me ajudou. Eu faço o Anki todo dia. Todo dia eu reviso lá minhas frases. Eu já tenho mais de 10 mil frases no meu Anki, né? 10 mil frases que eu aprendi e eu coloquei no Anki e agora nunca mais eu vou esquecer. Então, usei para o inglês, usei para o russo. Recomendo. Poliglotas recomendam. Muita gente usa e eu uso também, tá? Então, se quiser saber mais, procura no YouTube, coloca lá como usar o Anki, como baixar e instalar o Anki e aí você vai achar vários vídeos. Eu tenho também um vídeo sobre isso, só que ele é um pouco antigo já. Mesmo assim, eu vou colocar ele aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, esse foi o terceiro passo que é você usar um sistema de repetição espaçada para você não esquecer aquilo que você aprendeu. Vale a pena. É uma coisa que você vai ter que entrar no aplicativo, você vai ter que fuçar, você vai ter que pesquisar como se usa, mas vale a pena, tá? No meu curso, a gente tem lá várias aulas, um tutorial completo de como usar o Anki, como baixar, como instalar, como criar suas frases, como colocar suas frases lá, como revisar. Tem tutorial completo lá no meu curso, só que é um curso, né? Então, você só tem acesso se tiver no curso. Se não tiver, pesquisa no YouTube aí que você acha também, tá? Mas lá eu dou um suporte mais passo a passo, mais ideal para os meus alunos, ok? Então, voltando à nossa linha de raciocínio, aprender russo demora, mas pode ser mais rápido. E a quarta coisa que vai te ajudar a acelerar esse processo é você aprender com a experiência de outras pessoas, né? Se você tiver um amigo, uma pessoa que você conhece que já aprendeu russo, você não só pode, como você deve, conversar com essa pessoa, entender o que ela fez para poder chegar lá, né? Porque não é talento, não é sorte, não é nada disso. A pessoa, para poder conseguir se tornar fluente em russo, ela fez alguma coisa. Ela sabe de alguma coisa que você não sabe, né? Vai ver, ela sabe como estudar, ela já passou pelo processo, então ela tem experiência. E você deve conversar com essa pessoa, sugar o máximo possível de conhecimento dela para poder aprender o que ela fez, para você fazer igual, né? Todos nós somos seres humanos, todos nós temos a capacidade de aprender uma língua, desde que a gente nasce, né? Todo mundo aprendeu a sua língua nativa. Então, não existe sequer uma criança no mundo que não conseguiu aprender a sua língua nativa, né? Desde que seja uma criança normal, uma criança saudável. E se você está assistindo esse vídeo, você está me entendendo, você é uma criança saudável, você foi, né? E agora você sabe português. E se você conseguiu aprender português, você consegue aprender russo também, porque o nosso cérebro tem essa capacidade de aprender, né? Uma capacidade que já vem de nascência, já. A gente nasce sabendo aprender línguas, tá? Então, o que falta aqui agora é o como fazer. E como é que você descobre como fazer isso? Aprendendo com pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no seu objetivo, tá? Então, procure pessoas que falam russo. No Brasil é difícil de encontrar, mas se você sabe inglês, tem várias pessoas aí de outros países que já aprenderam russo, né? Estrangeiros, franceses, americanos, sei lá, canadenses, pessoas que já aprenderam russo e você pode ir lá trocar uma ideia com essas pessoas e aprender com elas. Aqui no Brasil, tem eu, né? Tem aqui o canal Via Minha Língua Russa. Eu sou brasileiro, aprendi russo sozinho, já estudo russo aí há vários anos e você pode usar a minha experiência pra poder você conseguir aprender russo também, tá? Então, use aqui o canal Via Minha Língua Russa. Agora, a quinta e última coisa que me ajudou muito a acelerar o processo de aprendizagem da língua russa é você evitar vídeos curtos e assistir mais vídeos longos, né? Isso aqui é uma dica que eu nunca vi ninguém dando, é uma coisa que eu acho que eu inventei, né? Porque eu sou a primeira pessoa que fala sobre isso. É o seguinte, quando a gente começa a aprender russo, por algum motivo, a gente tem a tendência de só assistir os vídeos curtos, né? Porque eu também sou um estudante de russa, eu não sou só professor, eu também estudo russo todo dia, de maneira avulsa. Então, eu tô sempre assistindo outros canais, tô aprendendo com outros professores e no começo eu percebi que eu tinha uma tendência de assistir os vídeos pequenos, os vídeos curtos, né? Onde a pessoa dá uma diquinha ali. Só que, com a experiência, eu percebi que mais de três anos, quase três anos já aprendendo russo, eu percebi que o verdadeiro aprendizado vem dos vídeos longos, vem dos vídeos onde os professores conseguem se aprofundar um pouco mais no tema e te ensinar de verdade, né? Você não vai aprender russo assistindo vídeos pequenininhos, vídeos curtos ali, de, sei lá, cinco minutos, de dez minutos, de preferência vinte minutos ou mais, tá? São os vídeos onde você realmente vai conseguir sentar, vai conseguir se concentrar. Uma vez eu li até um artigo que dizia que pra você começar o processo de concentração requer aí mais ou menos uns quinze a vinte minutos. Então, nos primeiros dez minutos ou cinco minutos, você não tá cem por cento concentrado ainda. É claro que você tá um pouco concentrado, mas não tá cem por cento. Então, a concentração máxima, ela começa ali a partir dos quinze e vinte minutos. Ou seja, o resto é o de menos, né? O verdadeiro aprendizado vem depois dos quinze, dos vinte minutos ali de concentração, assistindo vídeo ou então lendo alguma coisa, ok? É por isso que eu prefiro os vídeos longos. Hoje em dia, sempre que eu vou fazer uma pesquisa, fazer uma aula de russo, eu sempre assisto as aulas que são longas, né? Trinta minutos, uma hora. Uma vez eu fiquei duas horas, ainda fico duas horas assistindo uma aula de russo. E quando a aula tem uns cinco a dez minutos, eu nem assisto. Eu prefiro aulas mais longas, tá? Então, essa aqui é a minha última dica pra vocês. Invistam o tempo de vocês em aulas longas, tá? É lá que tá o verdadeiro aprendizado. Aulas longas. Ficar no Instagram vendo posts ali de um minuto, coisa curta, não vai fazer você se tornar verdadeiramente fluente na língua russa. O verdadeiro aprendizagem tá nas aulas longas de vinte, de trinta minutos, de uma hora, de duas horas. Beleza? Isso aí vai fazer diferença. Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente falou sobre aprender russo demora, mas pode ser mais rápido. E na segunda parte desse vídeo, a gente vai falar sobre aprender russo é difícil, mas pode ser mais fácil, tá? Então, essa aqui foi a parte 1. Vamos ter a parte 2. Se o vídeo já tiver saído, eu vou colocar aqui na descrição. Se não tiver saído, espere aí um pouquinho uma semana que eu vou postar na próxima semana, tá? Então, eu espero vocês lá. E não se esqueçam de entrar lá no meu canal do Telegram, tá? Pra poder acompanhar as minhas postagens, pra aprender comigo, com as miniaulas, com os avisos de vídeos longos que eu posto aqui no canal do YouTube, com as dicas e com os áudios que eu mando lá respondendo as perguntas de vocês, Então, me sigam lá, entre lá no meu canal do Telegram, sigam também a minha página lá no Instagram e inscrevam-se aqui no meu canal do YouTube, tá? Também temos lá o curso de russo Fluência Incondicional para os alunos mais dedicados que querem aprender russo de verdade, tá? É um curso do zero ao avançado, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, essa foi a primeira parte desse vídeo e eu te vejo na próxima parte. Paca, paca!